Fala pessoal, gringo mais uma vez, canal Cozinhando com o Gringo Hoje o gringo vai fazer um bolo de chocolate com vocês Bolo de chocolate, muito gostoso pessoal Vamos lá então, para os nossos ingredientes A gente vai estar usando 3 xícaras de farinha de trigo 2 xícaras de açúcar 2 colheres de sopa de fermento Tá ok? De royal pessoal, da preferência de vocês 1 colher de bicarbonato 1 pitadinha de sal 3 ovos E a gente vai estar usando 1 xícara de achocolatado 3 quartos de xícara de azeite de óleo E aqui a gente está usando 2 xícaras de café Dissolvido o café 1 colher de café solúvel Então a gente está usando aqui o nosso café Esse café, lembrando que ele é um pouquinho mais de morno Tá pessoal? Ele não pode ser muito quente Para nós não matar o nosso fermento depois Tá pessoal? Então acompanha o gringo aí E vamos para a montagem desse bolo de chocolate Então pessoal, vamos para a montagem Que todos os secos a gente vai peneirar eles Então, ó, largando aqui Largar tudo aqui Nossa, açúcar E aí 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 Bem simplesinho pessoal A cebolinha, ó A gente vai fazer, ó Bem simples mesmo Isso aí Então Esse é o primeiro passo pessoal Vamos dar uma misturada aqui E a gente já vai começar A acrescentar os úmidos, tá pessoal? Então Depois do nosso seco misturado aqui pessoal A gente vai adicionar o nosso óleo Os ovos E vamos mexer Depois a gente vai adicionar o nosso café pessoal Dissolvido já em duas xícaras de água E por último pessoal A gente vai adicionar o nosso café pessoal, tá? Vocês podem escutar aí no fundo pessoal Tem um ronquinho aí, tá? É para o meu auxiliar hoje Tá dormindo aí, tá? O Sansão Meu cachorrinho pessoal Bem simplesinho Vai misturando tudo pessoal Tchau pessoal então uma técnica sim aí né para quem usa o papel manteiga mas vocês podem estar untando a forma também pessoal tá então essa técnica do gringo aí, papel manteiga, então fica melhor para vocês colocarem na forma lembrando já que vocês deixam o forno aquecido tá pessoal, uns 200 graus, 220 aí tá pessoal, eu deixo o meu a 200 graus então que é a temperatura que eu faço bolo aqui tá pessoal, então papel manteiga e vamos lá pessoal largar o nosso bolo, aí dourador desligado tá pessoal tira, tira, tira tira, tira 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 tá pessoal, estamos derretendo o nosso chocolate aqui no micro-ongas tá pra nós fazer o ganache Pra cobertura do nosso bolo Pessoal, nosso kanashi pronto aqui Derretiu o chocolate no micro-ondas aqui De 30 em 30 segundos E foi colocando um pouquinho de creme de leite Tá pessoal, vai colocando creme de leite bem pouquinho E assim ficou pronto E pra finalizar pessoal Bem legal Vamos largar umas raspinhas De chocolate em cima E antes de provar o bolo pessoal Vai lá Se inscreve no canal do gringo lá Que o gringo agradece pessoal Pessoal Vamos dar um sacrifício agora Junto com o gringo Podem ver a textura dele pessoal Bem molhadinho Então pessoal Podem ver ó O bolinho ó Bem maciozinho Molhadinho E agora o gringo vai Bom Muito bom pessoal Valeu Obrigadão por assistir o gringo E até a próxima receita E o gringo vai continuar Com o aumento E aí E aí E aí E aí